Arthur Amorim pergunta Governo aumentando o teor de etanol na gasolina 30% Muito posto pilantra bota mais Como fica pra motos que são somente a gasolina? Há várias assim no Brasil Ainda e tá chegando várias outras Arthur É isso aí É isso mesmo O que que acontece? As novas motos que estão chegando As montadoras vão ter que fazer o stick puxa Dançar na corda bamba Fazer as adequações dos motores Pra esse etanol E vai ser barril Porque eu digo tranquilamente pra vocês Eu tenho É, todas as minhas motos são importadas Ainda parei pra pensar qual moto nacional que eu tenho Nenhuma Todas as minhas motos são importadas 100% das motos que eu tenho Não importa quais são as motos Mas 100% das motos que eu tenho São importadas Eu não tenho motoflex Pra vocês terem ideia Nenhuma Tá O que que eu faço? Eu boto gasolina De alta octanagem Ou gasolina comum E compro aditivo Ou Coloco impostos confiáveis Gasolina comum Evito ao máximo Mas eu sei Que as motos que eu tenho Que tem mais problema com pré-detonação São as motos da Royal Então eu sei Eu sei Eu não estou dizendo Ah, não tem Não Sempre teve Mas minimizou muito Depois que a Royal fez O remapeamento E melhorou Acabou aquela explosão De moto De trincadeira De cabeçote Trincar entre aspas Descompressão no cabeçote Por causa da estequiometria Misturar combustível Que tinha na Himalaya Acabou isso Como tinha antes Mas Todas as minhas motos da Royal 100% Pré-detona Todas Todas Pré-detona Todas Ah, tio Chico Mas pré-detona No jeito que vai destruir o motor Não Não Porque eu tomo cuidado Eu não forço A chegar a ponto Da moto Pré-detonar Mas eu percebo Em alguns momentos Que ela está pré-detonando E aí o que eu faço Eu Coloco gasolina De boa qualidade Num posto De boa qualidade É mais caro Esse posto É um posto confiável É um posto mais caro Eu não boto Nesses postos De bandeira duvidosa Ou que faz Aquelas promoções loucas Você vê que está Todo um posto Mais caro daqui É chamado Posto Escola É um posto Da Petrobras E ele forma Os profissionais De posto de gasolina Os frentistas E esse posto Ele não é um posto barato Mas é um posto 100% confiável Não tem adulteração Porque é um posto Da Petrobras É um posto Que ele tem Ele segue Bem a risca As normas Se você for trocar Óleo lá É a melhor troca De óleo De posto Que tem Por quê? Porque a galera Está aprendendo Então eles usam luva Eles usam tudo Tudo de primeira Por quê? Porque é um posto Escola Então é tudo Padrão Padrão Tipo O que tem que ser feito Em todos os postos Da Petrobras Qual a norma Pronto Eles seguem toda a norma Então é um posto caro É um posto Que você sabe Que não vai ter Nenhum tipo De pilantragem Eu boto lá Tem um outro posto Que também é uma bandeira Que mudou Mas era a Petrobras Que a polícia bota Esse combustível lá Eu boto nesse posto também Só tem policial lá Então eu boto lá Um posto que Que o governo Ele fez uma parceria Com esse posto Sei lá o quê E vai lá O pessoal do estado E coloca lá Não tem Trambique lá Porque se tiver Trambique Os caras tão lascados Que Pra bom entendedor Meia palavra basta Então você tem que ficar Esperto pra qual posto Por que Tio Chico Você tá falando isso Por causa da adulteração Porque o combustível Já vai ser barril Se você for pra um posto Que adulterar mais ainda Vai ferrar mais ainda A sua moto Então Qual a dica que eu dou Primeiro Pra quem não tem dinheiro E tá com a moto Que não é flex É Fazer isso Botar num posto confiável E Evitar ao máximo A moto chegar ao ponto Da pré-detonação Porque não tem jeito gente Não tem reza braba Não tem nada disso Não tem só comprar A moto da Honda e a Marra Porque não Não vale a pena Porque só a Honda e a Marra Que tem moto flex hoje E outro Outra questão é Quando você for viajar Que você vai exigir mais Do motor Dessas motos Colocar gasolina Gasolina Não é aditivada Gasolina de alta octanagem Aí cada posto Bota seu nome Premium Grid V-Power Gasolina de maior octanagem Porque de acordo Parece com a regra A gasolina de maior octanagem Me corrijam aí Se eu estiver errado Vai ter 25% de etanol Tá Ainda tem etanol Mas são 25% A gasolina de maior octanagem Então Infelizmente Não tem muito o que fazer E eu estou falando De 90% Dos modelos de moto Do Brasil Não são flex Eu estou falando 90% Dos modelos Eu não estou falando Da quantidade de moto 90% Dos modelos Vendidos no Brasil Não são flex Dos modelos Dos modelos Dos modelos Legenda Adriana Zanotto